Oi gente, vai começar tudo de novo! Oh, 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 oh! Eu não sei mais o que fazer, você vai me enlouquecer Eu tento me controlar, mas não consigo evitar Me pegou de jeito, sou seu refém Sacudiu e não deixou pra ninguém Além do além, me deu um sacode, meu bem Se eu não perdi pra ela voltar Meu sofrimento vai continuar Se eu não pedir pra ela voltar, meu sofrimento vai continuar Se eu não pedir pra ela voltar, meu sofrimento vai continuar Tenho que esquecer o orgulho, ela é jogo duro, sei que eu vou ter que ligar Obcecada pelo seu visual, o dinheiro é fundamental Vive dizendo pros outros, sou magra mas meu bolso é gol Eu visto a roupa do braz, a linda só veste das nuas Se eu não pedir pra ela voltar, meu sofrimento vai continuar Tenho que esquecer o orgulho, ela é jogo duro, sei que eu vou ter que ligar Tenho que esquecer o orgulho, ela é jogo duro, sei que eu vou ter que ligar Meu amor, sou pobre, sou pobre, mas o meu coração é nobre, é nobre Eu sei que meu beijo balançou você Pras amiguinhas é toda esmoque, diz que não gosta, que eu vi pacote Te conheci lá no consulado, bando gostoso, jeitinho, safado, safado Se eu não pedir pra ela voltar, meu sofrimento vai continuar Tenho que esquecer o orgulho, ela é jogo duro, sei que eu vou ter que ligar Tenho que esquecer o orgulho, ela é jogo duro, sei que eu vou ter que ligar Valeu gente, valeu, valeu Demais, demais Valeu É que o bicho tá feio, não tem telefone, não tem e-mail, nem endereço no computador Eu não tenho dinheiro pra comprar passagem, fazer a viagem, visita, surpresa pro meu grande amor Essa vida na roça a gente só gosta por ver natureza e toda beleza de um amor sem fim Mas quem sabe um dia com sorte eu acerto numa loteria e trago esse amor pra bem perto de mim Abre a boca meu povo Mas quem sabe um dia com sorte eu acerto numa loteria e trago esse amor pra bem perto de mim No fim do mês chega a carta de amor, meu peito disparo, o carteiro chegou Pra matar a saudade dela e acabar com essa dor No fim do mês chega a carta de amor, meu peito disparo, o carteiro chegou Pra matar a saudade dela e acabar com essa dor Vou explicar hein, é que o bicho tá feio, não tem telefone, não tem e-mail, nem endereço no computador Eu não tenho dinheiro pra comprar passagem, fazer a viagem, visita, surpresa pro meu grande amor Essa vida na roça a gente só gosta por ver natureza e toda beleza de um amor sem fim Mas quem sabe um dia com sorte eu acerto numa loteria e trago esse amor pra bem perto de mim Repete que é bom Mas quem sabe um dia com sorte eu acerto numa loteria e trago esse amor pra bem perto de mim No fim do mês chega a carta de amor, meu peito disparo, o carteiro chegou Pra matar a saudade dela e acabar com essa dor No fim do mês chega a carta de amor, meu peito disparo, o carteiro chegou Chegou, 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 chegou Vai, 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 vai Saci na hora Um abraço pra todos os carteiros do Brasil Muito obrigado Vamos lá, nego velho Chora, 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 que é vaco Vai E como é que ficou? Calma da mão Você não vai fugir não Não vai, vai, não, não, vai Beijinho, vai Você não vai fugir não Não adianta, lero, lero Eu vi primeiro, já ganhei, não tem mistério, não tem jeito não Já dançou o meu bolero, papo maneiro Ela é um caso sério, é um avião Ela é uma tentação Por onde passa chama a atenção Ela é uma tentação Por onde passa chama a atenção Ai, 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 ai Tô querendo Ai, 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 ai Mel na boca Ai, 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 ai Tô fervendo Ai, 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 ai Coisa louca Ai, 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 ai Tô te vendo Ai, 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 ai Toda enxuta Ai, 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 ai Tá mexendo Ai, 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 ai Vou a luta Não adianta dessa vez Vou te pegar Não adianta dessa vez Você tá na mão Não adianta dessa vez Vou te trancar Pra sempre no meu coração Ai, ai, ai Você não vai fugir não Não vai, vai Não, não vai Benzinho Ai, ai, ai Você não vai fugir não Não adianta, lero, lero Que eu vi primeiro Já ganhei, não tem mistério Não tem jeito não Já dançou o meu boleto Papo maneiro Ela é um caso sério É um avião Ela é uma tentação Por onde passa chama a atenção Ela é uma tentação Por onde passa chama a atenção Ai, 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 ai Tô querendo Ai, 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 ai Mel na boca Ai, ai, ai Tô fervendo Ai, 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 ai Coisa louca Ai, 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 ai Tô te vendo Ai, 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 ai Toda enxuta Ai, 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 ai Tá mexendo Ai, 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 ai Vou a luta Não adianta dessa vez Vou te pegar Não adianta dessa vez Cê tá na mão Não adianta dessa vez Vou te trancar Pra sempre no meu coração Ai, ai, ai Você não vai fugir não Não vai, vai, não Não vai, benzinho Ai, ai, ai Você não vai fugir não Quero ver todo mundo Cantando e na palma da mão Vai Você não vai fugir não Não vai, vai, não Não vai, benzinho Ai Você não vai fugir não Não vai, vai, não Vai, benzinho Ai, 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 ai Você não vai fugir não Não, não, não Não, não De jeito nenhum Hoje é só felicidade Já não sinto mais saudade Foi tão bom Te encontrar Eu não perco um minuto Dessa vida Finalmente eu consegui Te conquistar Largo tudo Se estou com você Ser correspondido É bom demais Os teus olhos refletem pra mim O caminho da paz Que me faz viajar É a lua, é o sol O mergulho no mar Como é bom Como é bom Como é bom Te amar A vida me deu você A emoção que me faz Chorar Chorar, chora, 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 chora De prazer Você é meu bem querer Eu quero sempre te amar Hoje é só felicidade Já não sinto mais saudade Já não sinto mais saudade Foi tão bom Te encontrar Eu não perco um minuto Dessa vida Finalmente eu consegui Te conquistar Largo tudo Se estou com você Ser correspondido É bom demais Os teus olhos refletem pra mim O caminho da paz Que me faz viajar É a lua, é o sol O mergulho no mar Como é bom Como é bom Como é bom Como é bom Te amar A vida me deu você A emoção que me faz Chorar Chorar, 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 chorar Chorar, 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 chorar de prazer Você é meu bem querer Você é meu bem querer Chorar, 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 chorar Jamais Lá, 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 lá... Foi bom te encontrar, Eva do meu paraíso Meu sonho a viajar, além do luar Luzir nas estrelas, quero ver o sol Brilhando nesse teu sorriso Invadindo, desnudando, a beira mar Subindo a cabeça, nosso amor tá do jeito que eu gosto Que eu gosto, está demais Hoje eu tenho a certeza que posso Que posso ser mais feliz Quero ouvir O nosso amor tá do jeito que eu gosto Que eu gosto Que eu gosto Está demais Demais, demais, demais Hoje eu tenho a certeza que posso Que posso Ser mais feliz Foi bom te encontrar Eva do meu paraíso Meu sonho a viajar Além do luar Luzir nas estrelas, quero ver o sol Brilhando nesse teu sorriso Invadindo, desnudando, a beira mar Subindo a cabeça Subindo a cabeça, nosso amor tá do jeito que eu gosto Que eu gosto Que eu gosto Que eu gosto Hoje eu tenho a certeza que posso Que posso Ser mais feliz Que posso voltar do jeito que eu gosto Que eu gosto Que eu gosto Está demais, 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 demais Hoje eu tenho a certeza que posso Que posso ser mais feliz Lalaia, 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 lalaia Nosso amor tá do jeito que eu gosto Do jeito que eu quero Lalaia, 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 lalaia-ruda Essa é a homenagem, só pra contrariar A maior banda de swing do Brasil Simbora! É legal demais E você pra mim Você sabe bem Que eu te quero assim Olha meu amor Vou gritar pro mundo inteiro Só você me dá prazer Nosso amor é verdadeiro O brilho dos seus olhos me fascina Eu já abri meu coração Te entreguei a minha vida Vou te levar pra onde eu for Jamais vou te deixar porque te amo Amor Oi, 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 estou te amando Oi, 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 é bom demais Oi, 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 estou te amando Oi, 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 é bom demais Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Quero ver você chorar Sem carinho e sem amor Você pensa quem manda em mim Faço tudo que você quiser Meu conjeito de trouxada Cara de Zé Mané Vive pisando no meu sentimento Faz da minha vida um submundo Toda prevenciosa Vai dar Qualquer dia cair no mundo Eu já disse pra você Pare de agir assim Meu amor pode se acabar E deixar de te amar Pare de agir assim Meu amor pode se acabar Aí meu camarada vê se fica na sua Porque o meu negócio é falar de amor Você se prevalece por gostar de encrenca E nem se preocupa se está frio ou calor Se está frio ou calor Se está frio ou calor Isso é muito legal Isso é muito legal Cheia de manias Toda degosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração E eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você G-G-G-G-G-G-G-G Gidim G-G-G É, essa nega me derrubou, hein gente Só pra contrariar Quando pra gente simplesmente o tempo para E de repente o coração da gente fala Chegou a hora de beijar e de falar de amor Amor perfeito, sem defeito, do meu jeito Que me embriaga, tô perdido, sem sossego Foi teu jeitinho gostosinho que me conquistou E conquistou Você me ganhou com seu jeito bandido Virei a cabeça, perdi o juízo O amor que eu tenho não faz mais sentido pra mim Hoje eu bebo todas porque a minha nega se mandou Se mandou, se mandou Vem que meu cumpade, dono do boteco Me avisou, me avisou, me avisou Hoje eu bebo todas porque a minha nega se mandou Se mandou, se mandou Vem que meu cumpade, dono do boteco Me avisou, me avisou, me avisou Ai, 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 ai Ai, meu Deus do céu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Quando pra gente simplesmente o tempo para E de repente o coração da gente fala Chegou a hora de beijar e de falar de amor Amor perfeito, sem defeito, do meu jeito Que me embriaga, tô perdido, sem sossego Foi teu jeitinho gostosinho que me conquistou Me avisou Você me ganhou com seu jeito bandido Virei a cabeça, perdi o juízo O amor que eu tenho não faz mais sentido pra mim Hoje eu bebo todas, porque a minha negra se mandou Se mandou, se mandou Se mandou, hein Vem que meu cumpade, dono do boteco Me avisou, me avisou Vem que ele me avisou Hoje eu bebo todas, porque a minha negra se mandou Se mandou, se mandou Ah, que delícia Vem que meu cumpade, dono do boteco Se mandou, se mandou, se mandou Vem que meu cumpade, dono do boteco Me avisou, me avisou, me avisou Ai, 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 ai Foi assim que aconteceu nossa história de amor Era comigo de sol e calor Eu fui para o clube beber e cantar Bem ali, deitada na grama, tomando o sol Pequino enrolado, igual caracol Eu vi uma linda mulher bronzear Foi assim que aconteceu nossa história de amor Era comigo de sol e calor Eu fui para o clube beber e cantar Bem ali, deitada na grama, tomando o sol Pequino enrolado, igual caracol Eu vi uma linda mulher bronzear Fiquei louco, que coisa gostosa e tão feminina Perdi a cabeça, pulei na piscina Então me lembrei, não sabia nada Quase morro, bebi tanta água, mas valeu a pena Quem fez boca a boca foi aquela pequena E depois de tudo quis me namorar Foi assim que aconteceu nossa história de amor Era comigo de sol e calor Eu fui para o clube beber e cantar Bem ali, deitada na grama, tomando o sol Pequino enrolado, igual caracol Eu vi uma linda mulher bronzear Fiquei louco, que coisa gostosa e tão feminina Perdi a cabeça, pulei na piscina Perdi a cabeça, pulei na piscina Então me lembrei, não sabia nada Quase morro, bebi tanta água Quase morro, bebi tanta água, mas valeu a pena Foi aquela pequena Que depois de tudo quis me namorar Vamos lá! Lá, 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 lá O nó! Chegou! Lá, 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 lá Perdi a cabeça Quase morri afogado, hein? Menina bonita do centro da cidade Vou jogar laço de fita pra enfrentar essa beldade Eu vou lançar o amor e lançar ao mar Convidar ela pro charme e não ficar só na saudade No chapéu, mangueira ou então na abolição De tanto que se pole, vamo entrar em ebulição E vamo entrar em ebulição Que moça bonita, que moça bonita Que moça bonita, que moça bonita Que moça bonita, que moça bonita Mas menina bonita Seu sorriso é como a brisa Que chega lá do mar pra refrescar meu coração Você quando pisa Seu andar parece o vento A qualquer momento pode pintar a paixão No rastro do açuvio Acende o pavio A gente se enrosca e vai soprar o furacão E vai soprar o furacão Que moça bonita, que moça bonita 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 Mas menina bonita Seu sorriso é como a brisa Que chega lá do mar pra refrescar meu coração Você quando pisa Seu andar parece o vento A qualquer momento pode pintar a paixão No rastro do açuvio Acende o pavio A gente se enrosca e vai soprar o furacão E vai soprar o furacão Que moça bonita Que moça bonita Que moça bonita Que moça bonita Que moça bonita, brinco de ouro da princesa Por mais que a beleza se repita, a chama permanecerá acesa Que moça bonita A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelor Quero acordar do sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O todo teme a noite como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu via o mundo azul A trajetória escapa o risco As nuvens queimam seu nariz azul Estudo estranho, eu voltei mais puro do céu Na rua ao lado escuro é sempre igual, igual, igual A sua solidão é tão normal, igual, igual Desculpe, estranho, eu voltei mais por um do céu Do céu Vai assim, PC, tá bonito demais Não era mais o mesmo, mas está nesse lugar Sempre está lá e ver ele voltar O todo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu via o mundo azul Sempre está lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas está nesse lugar Sempre está lá e ver ele voltar O todo teme a noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu via o mundo azul Beleza! Melhor, eu via e vai, você vai Vem mulher pra ser a namorada Do meu samba e no compasso Vem sambar, vou agradecendo em cada verso Seu sorriso e seu gingado Vem sambar, vem com toda sua alma Aumentando a ilusão Eu esqueço a tristeza, me perco Nessa beleza que é você, mulher Eu esqueço a tristeza, me perco Nessa beleza que é você, mulher Beleza! Você, mulher de corpo e alma Espremece a minha calma Eu esqueço a tristeza, me perco Nessa beleza que é você, mulher Eu esqueço a tristeza, me perco Nessa beleza que é você, mulher Eu esqueço a tristeza, me perco Nessa beleza que é você, mulher de corpo Eu esqueço a tristeza, me perco Nessa beleza que é você, mulher de corpo Deixa menina, ser teu namorado Sou gente fina, cheio de amor pra dar Sou lá de ruínas, quieto e calado Olha que fascina, você vai gostar Menina, eu sou do pagode Comigo ninguém pode, eu vou levantar do seu astral Eu fico doidinho quando ela chama E meu chocolate sensual Eita menina, eita tremão Deixa eu namorar com você Vai, vai, deixa eu te fazer delirar Vai, vai, vamos no balanço do trem Vem, 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 vem Quem tá na chuva é pra se molhar Molhar Deixa, vai, deixa Você não vai se arrepender, hein Deixa, vai, deixa Você é teu namorado Sou gente fina, cheio de amor pra dar Sou lá de ruínas, quieto e calado Olha que fascina, você vai gostar Menina, eu sou do pagode Comigo ninguém pode, eu vou levantar do seu astral Eu fico doidinho quando ela chama E meu chocolate sensual Eita menina, eita tremão Deixa eu namorar com você Vai, vai, deixa eu te fazer delirar Vai, vai, vamos no balanço do trem Vem, 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 vem Quem tá na chuva é pra se molhar 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 Deixa eu namorar com você Vai, vai, deixa eu te fazer delirar Vai, vai, vamos no balanço do trem Vem, 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 vem Quem tá na chuva é pra se molhar 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 Tchau Darei carinho se tiveres a necessidade E peço a Deus para lhe dar muita felicidade Infelizmente só não posso ter-te para mim Coisas da vida, é mesmo assim Embora saiba que me tens tão grande adoração Eu sigo a ordem, essa é dada por meu coração Nesse romance existem lances sensacionais Mais te dar meu amor, jamais Mais te dar meu amor, jamais A gente ama verdadeiramente uma vez Outra são puras fantasias, digo com nitidez Mais uma história de linguagens sensíveis e reais O que quiseres faz o meu amor, jamais Tudo o que quiseres te darei Menos meu amor Darei carinho se tiveres a necessidade E peço a Deus para lhe dar muita felicidade Infelizmente só não posso ter-te para mim Coisas da vida, é mesmo assim Embora saiba que me tens tão grande adoração Eu sigo a ordem, essa é dada por meu coração Eu sigo a ordem, essa é dada por meu coração Nesse romance existem lances sensacionais Jamais, mais te dar meu amor, jamais Jamais, mais te dar meu amor, jamais Mais te dar meu amor, jamais Jamais, mais te dar meu amor, jamais